Os novos equipamentos foram entregues à vinícola São Francisco de Sales, em Mariópolis, com recursos do programa Coopera Paraná. A micro região de Pato Branco recebeu 2 milhões em recursos do programa, 400 mil para a vinícola em Mariópolis. Coopera Paraná é um programa do governador Ratinho Júnior, instituído em 2019, onde fica de responsabilidade da coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura, através do secretário Norberto Chigara, onde, além da questão da capacitação, do conhecimento, da questão da organização em si das pequenas cooperativas, também vem recurso para aquisição de máquinas, equipamentos, material de consumo, como embalagem, como foi adquirido aqui pela cooperativa vinícola São Francisco de Sales. Os recursos destinados para a cooperativa vinícola São Francisco de Sales, em Mariópolis, totalizavam, à época, 400 mil reais e permitiram a aquisição desses equipamentos, que serão fundamentais para a melhoria da qualidade do vinho, que já é excelente, produzido aqui em Mariópolis. Para o município, a produção de uva hoje tem uma importância econômica muito forte, por conta de envolver agricultores familiares que têm na cultura uma fonte de renda importante. O prefeito Mário Paulec destacou que a vinícola encontrou no programa a oportunidade de adquirir os equipamentos que precisava. Um dia maravilhoso hoje, recebendo a visita do nosso padre também, Irineu, dando as bênçãos para que esses equipamentos sejam iluminados por Deus e que tragam o progresso para os nossos produtores e para a nossa vinícola também. Um dia muito importante para a Mariópolis. O presidente da vinícola, Valdir Fabris, destacou que hoje são 48 cooperados que pretendem ampliar a produção de vinho com os novos equipamentos que chegaram. A vinícola aqui processa mais ou menos em torno de 70 mil litros por ano. Nós queremos chegar a 100 mil litros, mas agora com esses maquinários novos, a nossa intenção é chegar a 100 mil litros de vinho, que é a capacidade que a vinícola tem hoje, 100, 110 mil litros.